Música Oi galera Oi Merry Christmas Não tem seu nome ai, porque sabe o que é seu? Eu acho que é meu Hum 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 Tá todo mundo de olho pra saber quem é que vai ganhar aquele presente Música Música Oi galera É 2018 Muy bon amigos Os habitantes de hoje Sim, muito bom Isso não é bom para o mundo Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri